Alguém roubou três das minhas tortas! Foi você que roubou? Não, Majestade. Foi você? Não, Majestade. Roubou as tortas? Não, Majestade. Não. Você roubou as minhas tortas? Não, Majestade. Suco de amoralesca. Eu estava fomento! Eu não fiz fomento! Passe a cabeça! Minha família! Por favor, não faça isso! Eu tenho girinos! Vá à casa dele e recolha os filhinhos. Eu gosto de girinos no pão fino. É tão bom quanto o capiar. Sim, Majestade. Bebida!